Sacrificações Nunca sabendo Por que eu nunca me saquei Por que eu me jogava assim Por que eu me jogava assim Agora eu vejo que me testa Me põe em cima Eu vou na casinha de cachorro aqui Não, na verdade não Não tem baú lá, eu vou lá na loja Vou na loja Até porque eu já peguei o mais caro aqui Porra Porra Cê assortou hein Hein rapaz É rapazinho Joga na galinha não pra mim sim Nós divide Ou não Ou alguém Ou matar alguém Que nem Que nem Eu não sei como é que é isso Tem gente aqui comigo Viu Tá me enchendo de C4 aqui Não sei o que ia falar encher no saco Onde que cê tá amor Se chama Thiago Não tem mais jeito Não tem mais jeito Não tem mais jeito Não tem mais jeito Caiu alguém aqui Boa sorte Não tenho, caiu Cuidado Tá na loja, tá na casinha de cachorro Não tem mais jeito 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 Onde é que ele tá? 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 Ah, eu já tenho Caiu aí Ele não morre de nada Não, tem gente vindo aqui Acho que tem C4 É o Thiago É o Thiago que ele retagou É Nem mais Tem Cadê o esquadrão dele? A hora que eu atirei do cara assim Tava bem no risquinho No limite de o cara dar um peidinho pra baixo Que ele errava o tiro Um peidinho pra baixo Ele fez isso Ele foi bem pouquinho Bem pouquinhozinho pra baixo Do tiro O que é mesmo? Finalmente se eu suspeito pra baixo Geralmente, né? Nem sempre, sei lá Geralmente É, porque a pessoa não fica de cabeça pra baixo Só vai dar pra cima, pô Vai saber se não tem jeito que vira Vai saber, né? Vai saber se não tem jeito que faz isso Viu? Eu tenho escudo de 50 aqui Pra ver se eu não te haga Não Não preciso Pode tomar Não preciso Pode usar Pode usar Não preciso Você tem escudo ai, Thiago? Não Eu tenho um bloco Ah, eu tenho um escudido Então Eu tomo um bloco E um escudido Tem um corotão aqui Quer carregar? Toma Não Vai dar pro Thiago Não Vai dar pro Thiago Pera Tem gente aqui Tem gente aqui Que se chama o Mateus Eu Toma no lugar fechadinho. Não. Olha o Family Friend. E outro do YouTube chega apitado. É nos grupos. Mas foi o André que falou errado. Aonde que eu falei errado? Eu falei toma no lugar fechado. Aonde que tá errado? Meu Deus do céu. Tá errado. Eu comecei errado. Toma no lugar fechado. Eita, fechado. Vamos pra cá. Pera aqui. Viu? Eu tenho um escudido aqui. Como é que eu faço se eu não posso carregar? Eu tenho isso lá. Eu vou aí pegar. Eu vou aí pegar. Onde é que tá? Em cima dessa casa aí? No lugar fechado aqui. Sim. Já quebra o telhado aí já. Que rebeldia. Vamos embora. A nossa sua cratera. Vamos pegar esse balão. Alguém atirou no balão? Foi o Thiago? Não. Ah, então vai ter gente esperando ele. O que que é ali? Ó, ó, ó. Treta. E eu não tenho rifle. Abriram o balão já. Eu tenho aqui pra você, Jeff. Espera aí, gente. Não dá pra esperar eles. Claro que dá pra esperar. Ó, aqui ó. Eu tenho eles na mira aqui. Atira, ué. Atira, ué. Atordo aí um. Atordo aí outro. Ten Tech e Heia. Atordo aí um. Ai, meu Deus. Agora eu precisava do coratão. Eu tenho kit médico aqui. Tem kit médico? Cadê? Opa, tava municioso. Eu preciso de munição de rifle, tá gente? Gostinho. Eu preciso de munição de spring guard. E tem a nova... É a 12 lá, se alguém quiser. Eu vou ficar com a minha. Alguém tem munição de coisa? Eu vou escudir. Algum escudido sobrando? Alguém tem munição de rifle de assalto? Eu tenho gloop só. Eu tenho 117. Dá esse gloop pra mim. Cadê? Vai, Matheus. Cadê o gloop, Matheus? Tá bom. Gente, não vamos se separar tanto, tá? Eu falo, não vamos se separar tanto. Cada um tá pra um lado. Você que tá separado. Eu não tinha... Eu não tinha poder, né? Aqui, ó. Eu acho que tá vindo gente. Não, não é não. É pedra. É, André. A pedra tá difícil. Cara, ninguém caiu aqui no meio. Cara, ninguém caiu aqui no meio. Eu ia entrar aqui nesse negócio pra eu me esconder. Porque eu precisava mexer numa coisa e o que que... Eu voltei. Eu deixei de ter a parede. Ah, já não foi. Não foi, já vou... Ah, vamos... Não foi, já vou... Ah, vamos... Vamos pra safe? Eu. Vamos pra safe, todo mundo. Não, destrói não. Vamos de helicóptero, vamos. Vamos, vamos. Everybody! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Caralho! Que cagado, Thiago! Eu achei que todo mundo já estivesse lá na frente. Por isso quando... Não! 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 Eita! Eu acho que estão aqui, ó. Vem cá, Matheus. Eu acho que... Matheus, você viu, né, Thiago? Ele tá excluindo a gente, né? Não, é que vocês estão longe. Porra! Eu acho que a gente aqui, ó. Eu acho que a gente aqui, ó. Longe pra caralho. Ai, que barulho aqui. Não, não tem ninguém aqui, não. Só tinha loot, velho. Você sempre acha a gente aqui. A gente tem... Não, é que tinha loot. Tinha construção. Eu vou preencher o quê? Longe pra caralho. Ali aonde? Aqui vem. Eu acho que ela é no 120. Ó, olha lá. Outro que acha que tem gente lá. Outro que acha que viu. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Todo mundo muta a Jéssica. Não, pode parar. O Family Friend do YouTube agradece. Nossa, é verdade? A mãozinha do Pi vai ter até... Não. O YouTube já até desistiu de... Desativar a monetização do meu vídeo, ó. O meu canal não tem dinheiro nenhum. É, não tem nada, né? Não tem. Nossa. Como vocês vivem? Eu só tô querendo te mostrar a realidade. Eu faço o maior cura aqui pra pegar o negócio. A pessoa vai correndo lá e pega. Mas é, você foi burro. Você podia construir dois andarzinhos ali. Não, o quê que ele faz? Ele quer construir um castelo pra pegar o loot. Quer ser a princesinha ou o castelo? Cadê o Thiago? O Thiago caiu. A verdadeira Rapunzel. O Thiago caiu. Vamos voltar lá pra pegar o loot dele. Não, o Thiago tá lá ainda. Ele vai cair daqui a pouco, ó. Thiago, você vai cair? Ele vai cair. Ele voltou. Ele voltou. Não, não. Foi só um espasmo. Um espasmo. Ah, ele tá voltando. Sabe quando você fala de massagem cardíaca? Tipo, é, então. Ressuscitação. Ó, ele voltou. Não, não. Foi só um espasmo. Sabe uma coisa que é foda? Não. Cadê a voz do Thiago? Exato. Ali, ó. Ele falou. Voltei. Você que tá surdinho e não tá escutando as coisas. Não. Cadê a voz do Thiago? Eu tá. Onde? 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 Ali, ó. Assertei. Não, eu não vi, velho. Eu não vi. Tá transparente. Ela sabia pra mim. Ressuscitação, sem paciência. Meu Deus, como foi? Ali ó, aqui ó. Aqui ó. Na nossa direita. Na nossa direita. No 150. Tá aqui ó, 150. Tá vindo aqui pro Batman, é um cara sozinho pelo que eu vi. Não, tá voltando. Ele tá aqui embaixo, eu acho. Alguém tá vendendo ovo, não? Ele tá lá em cima, André. Lá em cima aonde? Aqui em cima. Ó, eu tô subindo a escada. Tem gente em fatal. Vamos lá, vamos lá. Tem gente em fatal. Ele tá sozinho aqui. Acho que o esquadrão dele tá lá em fatal. Ó, o esquadrão dele tá lá em fatal. Isso é um ego fatal. Ele vai abrir o balão. Ele já abri o balão, já. Não ouvi barulho. Tá construindo ainda. Só eu. Ah, tá. Pra que construir, meu Deus? Meu Deus. Olha ele aqui, ó. Ele não viu a gente. Boa. Perfeito. 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 Um espanto. Quem carrega esse kit médico aí? Falta o site de lenta. Viu? Balas de lança granada, quem tiver. Dois também, ó. Vamos voltar a gente. Água. Balas de lança granada. Ah, tu tira uma chaga de moça. Seis. Não, não. Balas de infraso de assalto, como vocês estão? Eu tô com 117. Aqui tem seis. Nossa, todo mundo com 100. Você vistou, Jéssica. Não, eu tô com 307. 307. Cuidado aí, que dá pra cair, hein? É, eu consegui fazer isso. Deixa eu tentar fazer uma coisa, vai. Peraí. Tomara que essa coisa não fique no incidente, né? É a vista de todo mundo. O que você tentou fazer? É, dar um giro e atirar. Um giro e atirar, gente. Paraí, que tem gente fatal, gente. Exatamente, por isso que é que ele não. Nossa, olha que a instrução é S.O. É S.O. É, exatamente. É, está só. É, é, é. É, é, é. Eita. Eu não vou agassar lança granada, porque eu acho que eles não estão. estão mais aqui. Eu acho que estão. Não, estão sim, estão sim, estão sim. Quando a gente estava lá na... Então, então, então. Quando a gente estava no local. Abriu a porta. Aí. Abriu a porta. Aí, tá. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. O cara. É, só o cara. Tem escudo aqui, Matheus. Tem um escudo de 50 aqui. Nossa, eu gastei tudo isso. Oh, 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 safe, 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 safe. Rota forma de salto? Não, não. Risa. Cara, eu gastei tanta bala de lança-granada pra um cara só. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, deu tempo. Tá aqui na nossa frente. Eu vou subir pro celeiro vermelho aqui. Tá fora, tá? Só pra avisar. Não, é pra ter uma visão melhor ali, ó. Tô aqui no meio mesmo, na frente do estábulo. Aham. Lança a granada lá e mete a granada lá. Ó, vou fechar em cima. Vai lá, vai lá, ajuda o Matheus, ajuda o Matheus, mete a finalizar. Droga. Que filho da puta, velho. O cara gosta de finalizar o Matheus, né? Cara, que filho da puta, eu tô atirando nele. Olha o Family Framer. Deixa eu subir. Aí. Ele entrou nesse lugar. Cadê ele? Aqui. Morreu. Beleza. Tem kit médico aqui, se alguém precisar. É a gente contra quatro. Tem coração aqui. Alguém pega. Não, a gente não é mais quase, a gente não... Eu vou pegar, vou carregar ele. Deixar até dura pra pegar ele. Tem um monte de kit médico aqui atrás, gente. Vamos pra safe? Bala de lança a granada, quem tiver. Eu tenho, mas eu tô usando. Eu tenho 24 aqui. Nossa. Obrigado. Eles vão estar aqui em fontes. Ali, ó. Tem uma puta de uma torre. Eles estão tretando. Calma, cuidado. Vamos analisar. Tem gente da esquerda brigando com eles, ó. Calma, cuidado. Tem gente da esquerda. Tem uma torre na esquerda brigando com os caras da torre gigante ali. Meu Deus do céu. Olha essa construção. Vamos pegar eles primeiro. Eles estão... É, então. Eles estão mais... Eu acho que eu consigo derrubar isso. Será? É muito grande. Eu tenho nossos foguetes. Cara, é muito grande isso. A gente não pode dar muito a cara, né? Bom, vou começar já. A tordei um. Terceiro. Cuidado com os caras lá da frente. A tordei um. Gente, eu tô tendo que usar o Corotão. Vai lá, Morco Thiago. Vai lá, Morco Thiago. Vai lá, Morco Thiago. Falta quatro segundos pra mim. Aí eu já ajudo. Você atordou essa menininha? Vai lá, Morco Thiago. Fala dois. Desce aqui, Rensker. Pera aí. Pera aí, Thiago. Ai, tá. Vou reviver um primeiro. Mas Thiago, o André estava te revivendo. É, então. Você revive ele, tá, amor? Eu vou fazer. Que isso? Tirou. É lá na frente. Você viu, André? Eu vi, só que eu tô. Tão vindo. 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 sensação tá de volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram não esqueçam de deixar o seu gostei, inscreva no canal, compartilhem o vídeo e até o próximo. Valeu e falo!